Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Solove, Solove, Solove Wagner Love o artilheiro de cabeça Ele é esperto Ele sabe o caminho do gol Ficou em cima do goleiro Roberto A bola colocada de cabeça do Iago Esperto Wagner Love para conferir Para colocar o Corinthians na frente Fábio Santos, Renato Augusto pela meia Lance individual, invadiu a área Bateu na trave Voltou para ele Gol do Corinthians Tua grande jogada do Renato Augusto O Corinthians passa a frente E o gol foi do Wagner Love, veja só Renato Augusto, jogada individual A bola foi na trave Voltou E o Wagner Love chegou antes do Renato Augusto Para dar o toque final É dele É de Wagner Love para desencantar o atacante corintiano Renato Augusto Luciano Boa bola por dentro Encostou O Wendel Cruzamento para a área Gol Do Corinthians Wagner Love Olha o Mendoza Tá rolando no meio Pro Jetson Wagner Love Gol É do Corinthians Wagner Love Fagner Malcom Olha o Malcom Chute para o gol Fábio Rebote Gol Gol Vag Wagner Love Para o Corinthians 14 minutos de jogo em Itaquera Tenta encontrar um espaço para bater Levantou a cabeça Viu a passagem Lá do outro lado do Wendel A bola levantada Olha o Wagner Love Gol Gol É do Corinthians Só love Só love Só love Wagner Love De cuca legal de cabeça Uma jogada na linha de passe do Corinthians O cruzamento perfeito do Wendel O cruzamento perfeito do Wendel O Wagner Love esperto De cuca legal Coloca no fundo do gol O Corinthians amplia Perdendo aqui na Arena Palmeiras Foi para a bola O Jetson jogou lá dentro Gol Do Corinthians Wagner Love Wagner Love Enfiado ali entre os zagueiros do Palmeiras Na bola levantada pelo Jetson E o Corinthians empata a partida aqui na Arena Palmeiras 3 a 3 Wagner Love Wagner Love se mandou O Christian tenta se virar por aqui Renato Augusto É para o Wagner Love Ele vai partir cara a cara Com o Agenor É que é de Gol Wagner Love Do Corinthians Do Corinthians Do Corinthians É do Corinthians Só 9 Só 9 Só 9 Wagner Love Um lindo gol Eu falei Tô sentindo que hoje ele volta a marcar Ele é atinheiro Ele conhece o caminho do gol É o Jetson Perto da bola também tem o Malcolm Tá mais pro Jetson É o Jetson Vai levantar o Jetson Levantou Tô com a cabeça Gol É binnen Pro Cry É Do Corinthians Só 9 Só 9 Só 9 Só 9 De novo O Wagner Love Ele é atinheiro Ele é oportunista Ele coloca a cabeça na bola Na entrada da pequena área De cuca legal Alcon Olha o Wagner volta Agora vai Bateu Tava Gol É dos Corinthians Marquinhos Marquinhos E finalmente conseguiu Eteramente Para o Vitor Marquinhos O LucasPlayer07 Já 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 você fala Porque o Jadson vai chegando Para o Wagner Love Limpou o Wagner Love Vai bater o Wagner Love Gol Do Corinthians Só Love Só Love Só Love Só Love Wagner Love Com ele é assim Coloca na frente Me deixa de frente Para o gol Que eu vou Eu vou para o caminho da rede Porque eu sou o Wagner Artilheiro Love Eu sou o artilheiro do amor Eu sou o artilheiro Que o torcedor do Corinthians Ainda vai me amar muito Jadson Rolou Edilson Recebeu Cruzamento Toque de cabeça do Luca Mais um Olha a chance do Wagner Gol O Wagner Love Gol Do Corinthians O cruzamento do Edilson O Luca teve mais uma vez A possibilidade de trabalhar com a cabeça Em duas ele tocou para fora Essa deu de presente o gol para Wagner Love Camisa 99 Sobe Testa Já sem goleiro Sem marcação Para o fundo do gol Wagner Indo Figueirense Vasco e Goiás Olha o Elias Arrancando Malconta aberto aqui na ponta Ele preferiu por dentro Sobrou para o Danilo Foi para a área O toque Gol Do Corinthians Wagner Love Empata o jogo na Arena Corinthians Na marca dos 32 minutos Uma linda jogada do Elias Porque todo mundo esperava uma bola aqui pela esquerda Que era o mais natural Ele preferiu o passe lá por dentro Danilo deu um toquinho Wagner Love Chegou Escanteio Sornosa Com efeito Subiu Tentou Love Henrique foi para a briga Love Gol Do Corinthians Wagner Love Num voleio espetacular Vai empatar o jogo no cilindro Boa bola Gola Do Sornosa Para o Wagner Love Gol Gol Wagner Gol Do Corinthians Sornosa Pega de novo Lá do lado direito Passou o Wagner Ele preferiu a bola Para o Wagner Gol Gola Gol Wagner Gol Wagner Do Corinthians É gol com cheiro de títulos Em cima dele o Matos Cruzamento feito Bola perigosa Wagner GOOOOOOOL Wagner Love Gol do Corinthians Só voltar por ali Tem que botar a bolinha com o Wagner Vem de pé direito comigo na cozinha deles Olho no lance É do Corinthians Gol vira comigo no replay Foi, 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 foi Ele, Wagner Love É dele a camisa número 9 38 minutos Primeiro tempo 0x0 em Goiânia Olha o Wagner Love A bola sobrou Ele escapou do goleiro Tirou Dá vazio o gol O Wagner Love bateu GOOOOOOOL Do Corinthians É dele É de Wagner Love O lance Tome esquisitão O Villa tava no ataque O Walter quebrou a bola O Jussani falhou O Love escorregou O goleiro caiu O Love tirou os dois zagueiros O gol ficou escancarado Ele deu aquele tapa Empurrando pro fundo da rede Para prestar atenção no Wagner Enquanto o Bozzelli sai da área Tentou a jogada com o Wagner Bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Wagner Wagner Love E gol do Corinthians Os dois laterais Tanto o Wagner com a direita Quanto ele pela esquerda Olha Olha o lançamento Domina livre Ramiro Na trave Love GOOOOOOOL É do timão É de Wagner Love Olha o Cleisson botando pra Ramiro Love passou Love GOOOOOOOL É do timão É do Corinthians Ganhou o lance Lançou pra área Gil de cabeça Furou o zagueiro O Manuel defendeu O goleiro Wagner Love GOOOOOOOL Do Corinthians Wagner Love Zero a zero Vai pra bola Wagner Love Pé direito GOOOOOOOL Luan Wagner Olha que bola Pro Wagner GOOOOOOOL O Wagner Love Embarca para o Corinthians GOOOOOOOL 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 Tchau, tchau.